O programa Saber Direito desta semana é com o professor Everton Helfer de Borba. O curso é sobre Direito Cooperativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito, arroba stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou Everton Borba, doutor em Direito, professor de Direito Cooperativo. Essa semana, o Saber Direito, estamos tratando exatamente essa matéria, o Direito Cooperativo. Na aula de hoje, iremos trabalhar o Direito Especial Cooperativo, ou seja, o Direito Disciplinado na Lei das Sociedades Cooperativas. Como já vimos na aula anterior, as sociedades cooperativas, elas têm previsão na Constituição Federal, no Código Civil e na Lei das Sociedades Cooperativas. Vimos também que o Código Civil passou a regular determinadas matérias que eram estabelecidas, que eram trabalhadas na Lei Especial das Sociedades Cooperativas. A partir de então, aquelas matérias passaram a ser reguladas pelo Código Civil e as demais matérias continuaram sendo reguladas pela Lei das Sociedades Cooperativas. Hoje, então, nessa aula, vamos trabalhar essas matérias que continuam sendo reguladas pela Lei das Sociedades Cooperativas. Em primeiro lugar, cabe que analisemos o objeto das sociedades cooperativas. Em que pese ocorra uma organização, uma divisão das cooperativas em ramos, do ponto de vista formal, para fins acadêmicos, isso é possível. No entanto, a partir dos mandamentos constitucionais, nós vamos verificar que é possível desenvolver qualquer tipo de atividade considerada lícita por meio de uma cooperativa. Então, adentrando dentro do estudo das sociedades cooperativas, vamos passar à constituição das sociedades cooperativas. Para que se constitua uma sociedade cooperativa, há, em primeiro lugar, a necessidade da manifestação de vontade por parte dos associados. Aqueles que desejarem compor uma sociedade cooperativa, deverão, então, se reunir em um número mínimo necessário para a administração dessa sociedade, deverão elaborar um estatuto social, que será aprovado em uma assembleia convocada especificamente para esse fim. Uma vez aprovado esse estatuto social, esse estatuto social deverá ser registrado na junta comercial. Uma vez registrado esse estatuto na junta comercial, essa sociedade poderá, então, iniciar as suas atividades. Pois bem, é importante destacar também que a lei das sociedades cooperativas, ela prevê a existência de um livro de matrícula. No que consiste esse livro de matrícula? Esse livro vai ser o responsável por controlar o corpo social da cooperativa. Ou seja, toda vez que alguém, valendo-se do princípio das portas abertas, da livre adesão, manifestar o seu interesse por adentrar, por ingressar em uma sociedade cooperativa, ele apresentará uma proposta de admissão, será analisada, então, com relação a essa proposta, se aquele interessado, se ele possui o perfil daquela cooperativa, e possuindo o perfil daquela cooperativa, ele irá preencher uma ficha de matrícula, que dará origem à sua inscrição no livro de matrícula da sociedade cooperativa. Uma vez ingressado na sociedade cooperativa, ele passará a ser titular de todos os direitos, de todos os benefícios e de todos os deveres previstos na lei e nos estatutos da cooperativa. Nesse ponto, é importante destacar que além de toda a previsão existente na lei das sociedades cooperativas, no Código Civil e na Constituição Federal, também o estatuto vai servir como um organismo próprio daquela cooperativa. regendo a vida interna, estabelecendo direitos, estabelecendo obrigações e delimitando a responsabilidade de cada sócio para com a cooperativa e para com os demais associados. Outro ponto que é importante destacar com relação à previsão existente na lei das sociedades cooperativas, está na vedação de distribuição de benefícios aos associados ou aos sócios. O que ocorre? Enquanto que, nas demais sociedades, nas sociedades tradicionais, nas sociedades empresárias, há uma distribuição de lucro para os sócios, há uma distribuição, pode haver uma distribuição de outros benefícios para os sócios também, na sociedade cooperativa há uma proibição a qualquer distribuição de outros benefícios, que não sejam a repartição de sobras e a atualização do capital social segundo juros fixos que vão ser estabelecidos no estatuto. Além disso, ainda, importa analisar a obrigação prevista na cooperativa com relação à constituição de alguns fundos que são considerados obrigatórios. Nesse sentido, podemos dizer que vamos encontrar dois fundos que necessariamente deverão ser obrigatoriamente constituídos e um terceiro fundo que pode ser um fundo facultativo. Quais são os dois obrigatórios? Em primeiro lugar, nós devemos tratar do fundo de reserva. O que vem a ser o fundo de reserva? O fundo de reserva é constituído por uma contribuição obrigatória por parte da cooperativa que deve ser realizada antes da distribuição das sobras. Então, ao final de cada exercício fiscal, será feita uma prestação de contas aos associados em assembleia. Nesta prestação de contas, será informado para os associados se, ao longo daquele exercício, a cooperativa alcançou um resultado positivo ou alcançou um resultado negativo. Caso a cooperativa tenha alcançado um resultado positivo, esse saldo positivo, chamado de sobras, será repartido entre os associados. No entanto, antes de se realizar essa repartição entre os associados, será descontado o percentual equivalente ao fundo de reserva. Qual a finalidade desse fundo de reserva? É cobrir prejuízos porventura existentes. Vamos imaginar que, ao invés de alcançar-se um resultado positivo ao final do exercício, venhamos a alcançar um resultado negativo. A regra geral é que os sócios da cooperativa, eles vão partilhar dos riscos do empreendimento, de modo que, se esse empreendimento apresentar resultado positivo, esse resultado positivo será partilhado entre eles, distribuição de sobras. No entanto, se essa cooperativa apresentar resultados negativos, esse resultado negativo também será partilhado entre os sócios, em regra, de forma proporcional às operações que foram realizadas com a cooperativa. No entanto, é lícito, é possível, que a cooperativa, antes de partilhar os prejuízos, ela lance mão desses valores depositados ao longo dos anos no fundo de reserva, que serve exatamente para isso, para suportar eventuais prejuízos em algum exercício financeiro. De modo que, só se fará a distribuição entre os sócios do prejuízo existente, se, porventura, aquele fundo de reserva não for suficiente para suportar todas as despesas necessárias. Caso o fundo de reserva não seja suficiente, então o saldo porventura existente será partilhado entre todos os sócios, proporcionalmente às operações realizadas. Pois bem, o outro fundo de reserva que cumpre destacar é o chamado FATES, ou seja, Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. Quando falamos desse fundo, nós temos em mente os princípios cooperativos e temos em mente as características da cooperativa. Uma dessas características, um desses princípios que nós já vimos, é o de que a cooperativa, ela deve se preocupar com a formação dos seus integrantes, ela deve se preocupar com a educação, ela deve se preocupar com o bem-estar dos seus cooperados. Dessa forma, então, ou melhor dizendo, com esse objetivo, é que existe esse fundo obrigatório, o FATES. Também um percentual que deve ser descontado do resultado positivo da cooperativa antes da distribuição das obras entre os sócios. E esse fundo deve, então, ser destinado a atividades focadas na formação cooperativa, na informação para que os cooperativados tenham a compreensão de que se integram uma cooperativa, que conheçam os benefícios, que conheçam suas obrigações, seus deveres e seus direitos. Essa é a destinação desse fundo especial criado obrigatoriamente previsto por lei. Além disso, nós podemos citar um outro fundo, um fundo especial. No que vem a consistir, na verdade, esse fundo especial? O que ocorre é que, obrigatoriamente, obrigatoriamente, devem ser constituídos esses dois fundos, fundo de reserva e FATES. No entanto, nada impede que a cooperativa venha a construir outros fundos, que venham a se prestar a outras finalidades. Um exemplo recente, que pode ser citado, com a criação da lei das cooperativas de trabalho, uma lei específica a ser aplicada exclusivamente para aquelas cooperativas do ramo trabalho, se estabeleceu, para essas cooperativas, uma série de obrigações com relação àqueles que prestam serviços para a cooperativa, com relação aos seus sócios. Entre essas obrigações, nós vamos encontrar um piso mínimo, equivalente ao salário mínimo, para fins de pagamento ou de retirada por parte dos sócios mensalmente. O que ocorre? Pode acontecer que, em determinado mês, a cooperativa não tenha recursos suficientes para pagar ou para fornecer a todos os seus cooperados o valor mínimo exigido pela lei. Nessas hipóteses, então, ou visando evitar esse tipo de problema, é possível que essa cooperativa crie um fundo especial, além do fundo de reserva, além do FATS, que vai ter a finalidade exclusiva, ou a finalidade principal, de cobrir essas diferenças, quando elas, porventura, vierem a acontecer. Outra questão importante, já que estamos tratando das cooperativas de trabalho, é a questão do sócio com relação empregatícia com a cooperativa. Vejam bem, é possível, é possível que algum sócio venha a estabelecer, além da relação de cooperativado, uma relação de emprego também com a sociedade cooperativa. O que ocorre? A cooperativa, para desempenhar as suas atividades, ela vai precisar da atuação do sócio. Só que, via de regra, esse sócio, ele irá atuar na atividade fim. Se nós temos uma cooperativa de produção, esse sócio vai ser o produtor rural que vai fornecer produtos para essa cooperativa. Se nós temos uma cooperativa de consumo, o sócio da cooperativa vai ser aquele consumidor que vai realizar a aquisição, que vai realizar a prática do ato cooperativo junto à cooperativa. Se nós estamos diante de uma cooperativa médica, o nosso cooperado vai ser exatamente aquele médico que irá prestar serviços de saúde para a cooperativa. No entanto, paralelamente a essa atividade fim da cooperativa, paralelamente a essa atividade que é desenvolvida pelo sócio, dentro do objeto social da cooperativa, nós vamos identificar a existência de uma série de outras obrigações, de outras atividades administrativas que deverão ser realizadas, com fins contábeis, com fins escriturários, com fins administrativos. Dessa forma, pode ser necessário que a cooperativa venha a contratar empregados. Pois bem, esses empregados, tanto poderão ser estranhos à cooperativa, e nesse caso, eles possuirão uma relação trabalhista típica, onde as obrigações entre esse trabalhador e a cooperativa serão regidas pela legislação trabalhista, ou, então, será possível que se aproveite algum associado que deseje, então, passar à condição de colaborador, onde, então, se instaurará uma dupla situação, uma dupla qualidade. Ao mesmo tempo, aquele sócio, aquele associado, irá ser titular dessa relação social, na condição de dono da cooperativa, na condição de sócio da cooperativa, mas também, paralelamente, ele possuirá uma relação de trabalho, uma relação de emprego com essa cooperativa, se submetendo, então, na sua relação social ao estatuto social, às normas próprias das sociedades cooperativas, e na relação de trabalho, se aplicando a ele, a CLT. A única restrição, ou a única observação que tem a se fazer com relação a essa possibilidade, é de que esse colaborador, ele estará impedido de exercer funções de administração na sociedade, ou seja, ele não poderá concorrer nem ao conselho de administração ou diretoria, nem mesmo irá poder compor o conselho fiscal dessa cooperativa, mas nada impede que ele venha a exercer essa função na condição de empregado da cooperativa. Outro ponto que é abordado pela lei das cooperativas, vem a ser a possibilidade de eliminação ou exclusão de sócio. O que ocorre? A lei das sociedades cooperativas, ela utiliza os termos demissão, eliminação e exclusão do sócio. Esses conceitos, eles não são conceitos tipicamente comuns, eles são conceitos específicos para as cooperativas. A começar pela demissão. O que ocorre na demissão? O conceito de demissão utilizado pela lei não é o mesmo conceito de demissão utilizado pela legislação do trabalho, por exemplo. No caso da demissão, é o próprio cooperado que vai manifestar o seu interesse e se retirar da cooperativa. Como vimos, um dos princípios norteadores do direito cooperativo é o princípio das portas abertas. O que significa esse princípio das portas abertas? Que qualquer associado, de qualquer pessoa que tem interesse em se associar à cooperativa, que tem interesse de ingressar na cooperativa, poderá ingressar. Basta que possua o perfil e que demonstre o seu interesse em ingressar nessa cooperativa. Só que da mesma forma em que ele tem a liberdade para ingressar na cooperativa, ele também tem a liberdade para se retirar a qualquer momento dessa cooperativa. Pois bem, quando ele resolver manifestar o seu interesse em se retirar dessa sociedade cooperativa, ele irá realizar o seu pedido de demissão. Então, na verdade, o conceito de demissão utilizado pela lei é exatamente com a finalidade de retirar o sócio a pedido dele da sociedade cooperativa. O segundo conceito a ser analisado aqui é o conceito de eliminação. Quando nós teremos a eliminação do associado? Aqui, no caso da eliminação, nós vamos estar diante de um associado que tenha descumprido as obrigações previstas no estatuto, que tenha descumprido obrigações e deveres sociais. Nesse caso, há a possibilidade desse associado ser eliminado da cooperativa, ser retirado contra a sua vontade da cooperativa. No entanto, é importante que façamos algumas observações com relação a essa possibilidade. Quais são essas observações? A primeira delas é de que ele precisa ter a oportunidade de apresentar uma defesa. A ele deve ser dada a oportunidade de contraditório. A segunda é de que essa defesa deve se dar em Assembleia Geral. Ou seja, deve ser necessário para a eliminação do associado que seja convocada uma Assembleia Geral, onde, nessa Assembleia Geral, o associado deverá ter a oportunidade de apresentar a sua defesa. E aí sim, somente após a apresentação da sua defesa, é que ele deve, então, é que deve ser realizada uma votação pelos pares, onde os pares, então, entenderão ou julgarão se efetivamente houve um desrespeito ao estatuto social e, com isso, deliberarão pela exclusão desse associado, pela eliminação, melhor dizendo, desse associado ou não. E, por fim, o conceito de exclusão está relacionado à extinção da cooperativa, na medida em que, quando dá extinção da cooperativa, os sócios serão excluídos. Feitas essas considerações, vamos aproveitar a oportunidade para ver a nossa primeira pergunta dos nossos acadêmicos. Oi, professor. Eu sou a Bárbara Sena e eu queria saber se o sócio pode se tornar empregado da cooperativa. Muito interessante essa pergunta da acadêmica e se enquadra bem no assunto que nós estávamos abordando. Ou seja, o sócio da cooperativa, ele pode vir a integrar a cooperativa na condição de empregado dela? Há algum impedimento para isso? Não. Ele pode, sim, participar da cooperativa na condição de empregado. Só que, nesse caso, ele, em primeiro lugar, vai passar a ter uma dupla qualidade, qualidade de associado e a qualidade de empregado, uma regulada pela relação estatutária, outra regulada pela CLT, pela consolidação das leis do trabalho. No caso, durante o período em que ele se encontrar nessa condição de empregado, ele não poderá concorrer a nenhum cargo de administração, de direção ou mesmo de conselho fiscal. Pois bem, feitas essas considerações, o próximo ponto que nós temos que analisar com relação às cooperativas, às sociedades cooperativas, está relacionado aos órgãos sociais dessa cooperativa. Nesse aspecto, no que se refere aos órgãos sociais da sociedade cooperativa, nós vamos verificar que ela possui uma estrutura semelhante à estrutura de uma sociedade anônima. Ou seja, esses órgãos vão ser a Assembleia Geral, que vem a ser o órgão mais importante dentro da sociedade cooperativa, porque onde as principais decisões vão ser tomadas, e aí nós temos, como acontece na sociedade anônima, duas espécies de Assembleia. Uma Assembleia considerada ordinária e uma segunda Assembleia, que é considerada extraordinária. A Assembleia Ordinária, ela vai ser realizada uma vez por ano, e tem, em regra, uma vez por ano, e tem por objetivo, tem por objetivo a prestação de contas dos administradores, a aprovação das contas desses administradores. A apresentação para os associados, para os sócios da cooperativa, sobre o resultado apurado naquele ano. Se essa cooperativa teve resultado positivo e há sobras a distribuir, então esses associados irão deliberar sobre a forma como serão distribuídas essas sobras. Ou seja, se alguma parte dessas sobras será reinvestida em alguma outra atividade da cooperativa, ou se todas elas serão efetivamente distribuídas. Da mesma forma, se por ventura aquela cooperativa, ela teve naquele exercício um resultado negativo, ou seja, há prejuízo, vai ser nessa Assembleia Geral que os sócios, se utilizando de um outro princípio da cooperativa, de uma outra característica que lhe é peculiar, a democracia cooperativa, irão em conjunto deliberar sobre a forma como esse prejuízo deverá ser compensado, deverá ser recomposto por parte dos sócios. Pois bem, além desse órgão máximo, que é a Assembleia, ou que são as Assembleias, nós vamos encontrar na cooperativa ainda um outro órgão de extrema importância. Que órgão é esse? A diretoria ou o conselho de administração. O que a lei das cooperativas prevê? A lei das cooperativas prevê que a cooperativa ela será administrada ou por um conselho de administração ou por uma diretoria. Sendo que, seja conselho de administração ou diretoria, esse conselho será composto por três integrantes, por três sócios. O prazo máximo, o tempo de duração do mandato desse conselho de administração será no máximo de quatro anos. Sendo que, a cada eleição, deverá se renovar pelo menos um terço desse conselho de administração. Além desse conselho de administração, nós vamos identificar ainda a existência de um outro conselho, o conselho fiscal, que tem por objetivo exatamente fiscalizar a atuação do conselho de administração. Esse conselho fiscal será composto também por três integrantes. A novidade, ou a diferença, que nós vamos encontrar no conselho fiscal em relação ao conselho de administração é que, além dos três integrantes, além dos três membros titulares, nós vamos encontrar mais três membros que são considerados suplentes. Por sua vez, vamos encontrar também limitações com relação à composição desse conselho. Entre elas, uma de que os integrantes do conselho fiscal, assim como integrantes do conselho administrativo, não possam ter vínculo de parentesco entre eles. Outro ponto que merece destaque com relação ao que está previsto na lei das cooperativas sociais está no que se refere às possibilidades de fusão, incorporação e desmembramento. Aqui nós temos mais uma situação em que a previsão existente na lei das sociedades cooperativas se assemelha àquela previsão da lei das sociedades anônimas. Ou seja, é possível que sejam realizadas operações de transformação dessas sociedades. Quais são as principais operações previstas na lei das sociedades cooperativas? Primeira delas, a fusão. Segunda delas, a incorporação. E terceira delas, o desmembramento. O que vem a ser a fusão? Quando nós temos a fusão de sociedades cooperativas? Quando duas sociedades cooperativas resolvem se unir para formar uma nova sociedade cooperativa, a partir da união dessas duas. Além dessa possibilidade de fusão, nós temos também a possibilidade de incorporação. Assim como na fusão, a incorporação também vai envolver duas pessoas jurídicas, duas sociedades cooperativas. A diferença estará no fato de que, na fusão, duas cooperativas se unem para formar uma nova cooperativa. Deixam de existir as duas cooperativas existentes para que surja, então, uma nova cooperativa. Já no caso da incorporação, isso não acontece. Uma das cooperativas continuará existindo, apenas irá incorporar, irá trazer para dentro do seu corpo a outra cooperativa que foi incorporada. Por fim, nós temos a figura do desmembramento. O que vem a ser o desmembramento? Quando teremos o desmembramento de sociedades cooperativas? Nós teremos o desmembramento de sociedades cooperativas naquelas hipóteses em que uma cooperativa vem a se dividir em mais de uma cooperativa, em tantas quantas forem necessárias para desenvolver satisfatoriamente as atividades que são o objeto fim dessa cooperativa. Então, aqui nós vamos encontrar as três principais operações de transformação societária previstas na lei das sociedades cooperativas. A fusão, a incorporação e o desmembramento. Pois bem, dito isso, vamos passar à análise de um outro ponto de extrema relevância. Que outro ponto é esse? A dissolução da sociedade cooperativa. E com relação à dissolução das sociedades cooperativas, nós precisamos aqui fazer duas observações que são extremamente significativas. Quais são essas duas observações? Primeira, a cooperativa, ela não se submete à falência, porque a falência vem a ser um instituto típico do direito empresarial. Vem a ser um instituto típico que vai ter por objetivo extinguir a sociedade empresária caso ela venha praticar algum ato de falência, caso ela venha à quebra, por assim dizer. No caso das sociedades cooperativas, a própria lei prevê um procedimento especial de dissolução dessa sociedade cooperativa. No entanto, é preciso que se faça uma referência aqui. É preciso que se faça um alerta. Que alerta é esse? A lei das sociedades cooperativas, ela data de 1971. Assim como, quando dessa época ainda vigorava a velha lei de falências, a antiga lei de falências, a partir de 2005, nós passamos a ter uma nova lei de falências, a lei 11.101 de 2005. E essa lei 11.101 de 2005, ela vem trazer uma novidade. Que novidade é essa? A figura da recuperação de empresas. Nesse ponto, é que talvez tenha que se fazer uma crítica ao fato da não aplicação ou do entendimento da não aplicação da lei de falências às sociedades cooperativas. No que se refere à falência propriamente dita, não há dúvida que não se aplica à falência ou o instituto da falência à sociedade cooperativa. No entanto, no que se refere à recuperação de empresas, o mesmo não pode ser afirmado. Por quê? A cooperativa, modernamente, ela vem sendo entendida como uma espécie de empresa. Uma espécie de empresa social. que se diferencia da empresa típica, da empresa tradicional. O que as duas possuem de semelhante, o que as duas possuem de diferente. De semelhante, as duas desenvolvem atividades econômicas organizadas. Isso está comum entre as duas. No entanto, a diferença delas está apenas em um ponto. No fato de que a sociedade empresária, ela tem o desenvolvimento dessa atividade econômica organizada, de circulação de bens ou serviços com o intuito de lucro, enquanto que a sociedade cooperativa não possui o intuito de lucro. Ela possui o objetivo de trazer alguma vantagem econômica para o seu associado. Mas se trata de uma atividade organizada, de uma atividade econômica, de circulação de bens ou de prestação de serviços, assim como as demais sociedades. Vejam bem, o objetivo principal da lei de recuperação de empresas parte do pressuposto de que a empresa, a atividade empresarial, ela é uma atividade que interessa para a sociedade, porque ela é fonte produtora de riqueza, ela faz com que a riqueza circule, ela é fonte de trabalho, de postos de trabalho, ela cria postos de trabalho e ela também é fonte arrecadadora de tributos. Vejam bem, a cooperativa, ela faz a mesma coisa, ela é fonte de riqueza, ela faz com que a riqueza circule, ela vai criar novos postos de trabalho, ela vai também permitir a arrecadação de tributos, assim como as demais sociedades empresárias. Então, por isso, ela também deve ser preservada, ela deve ser recuperada. Então, nesse sentido, o entendimento que cabível a aplicação da lei 11.101 às cooperativas, exclusivamente no que se refere à possibilidade de recuperação dessas sociedades. Essa era a primeira observação a ser feita. Então, a observação de que para as cooperativas não se aplica o Instituto da Falência, uma vez que as cooperativas possuem um procedimento próprio de liquidação, um procedimento previsto na lei das sociedades cooperativas. A segunda observação que precisa ser feita com relação a esse aspecto da dissolução das sociedades cooperativas, está no fato de que o patrimônio da sociedade, o patrimônio social, diferentemente das demais sociedades, das sociedades empresárias, das sociedades tradicionais, esse patrimônio social, ele não pertence ao sócio. Esse patrimônio social, ele vai se assemelhar ao patrimônio de uma fundação, um patrimônio que tem uma finalidade específica. De modo que, optando os sócios pela dissolução dessa sociedade, se abrirá ou se iniciará um procedimento de liquidação da sociedade cooperativa. Dentro desse procedimento de liquidação, será nomeado um liquidante e esse liquidante se encarregará em um primeiro momento de realizar o pagamento de todos os credores, de liquidar o ativo da sociedade e pagar todos os credores. Uma vez pagos esses credores, o próximo passo a ser adotado por esse liquidante será de devolver, retornar aos sócios, aos associados, aquele valor que eles ingressaram na sociedade, o valor das suas cotas sociais devidamente atualizadas. pois bem, pagos os credores, devolvidos para os associados, o valor das cotas restará ainda em tese, restará ainda um patrimônio pertencente àquela cooperativa. Pois bem, qual o destino desse patrimônio dessa cooperativa? Já vimos que esse destino não está em distribuir esse patrimônio entre os sócios, porque os sócios não podem receber esse patrimônio. Qual é a previsão da lei? A previsão da lei é que esse patrimônio ele seja destinado a uma outra cooperativa que desenvolva atividades semelhantes àquelas atividades desempenhadas pela cooperativa em liquidação. Se porventura não for possível se porventura não for possível transferir esse patrimônio para uma outra cooperativa, para uma outra instituição assemelhada, então esse patrimônio deverá ser transferido para o Tesouro Nacional. Pois bem, feitas essas considerações, nós vamos passar à nossa segunda pergunta dos nossos acadêmicos. Olá, professor. Meu nome é Igor Barbosa e eu gostaria de saber no que consiste a chamada devolução das sobras. Muito interessante a pergunta do nosso acadêmico no que consiste a devolução das sobras. Pois bem, é exatamente esse conceito de sobras que diferencia a sociedade cooperativa da sociedade empresária. enquanto que a sociedade empresária ela vai ter quando obtiver um resultado positivo, esse resultado positivo vai ser chamado de lucro, na cooperativa não existe lucro, não existe distribuição de lucro entre os associados. Na verdade, o que vai existir é uma distribuição de um resultado positivo que porventura veio a ser alcançado. Observe-se que o objetivo principal da cooperativa é conseguir fornecer para o associado eliminando o intermediário a maior vantagem econômica a partir do trabalho, a partir da atividade desempenhada por ele. Se nós estivermos diante de uma cooperativa de produção, o objetivo da cooperativa será vender aquele produto daquele produtor pelo melhor preço possível no mercado, pagando a esse produtor o preço mais justo possível, o melhor preço que for possível alcançar a ele. De outro lado, quando tratamos, por exemplo, de uma cooperativa de consumo, qual é o principal objetivo dessa cooperativa de consumo? Vender ou fornecer, vender não seria o termo mais adequado, fornecer para o consumidor associado a essa cooperativa um produto pelo preço mais baixo possível para que ele consiga economizar ao realizar isso. Pois bem, imaginemos que a cooperativa ela pratique ao longo do exercício um determinado preço que, segundo a estimativa dela, vai representar o melhor preço possível a se pagar para o produtor, no caso da cooperativa de produção, ou ao consumidor, no caso da cooperativa de consumo. Mas, imaginemos que esse cálculo, por motivos outros, variações econômicas, modificações dos contratos, mudança de fornecedores, ele venha a se modificar ao longo do exercício fiscal, ao longo do exercício da cooperativa. Pois bem, ao final do ano, ao final do exercício da cooperativa, vai-se fazer uma apuração para verificar qual era efetivamente o valor, o valor real daquele produto, daquele preço que foi fixado para o produtor. A partir daí, o que pode acontecer? É possível que se constate que, na verdade, aquele preço que foi pago para aquele produtor não era o melhor preço. Por exemplo, foi pago para um produto X o valor de R$10, quando, na verdade, a cooperativa teria condições de pagar R$12 por esse produto. Com isso, ao final do exercício vai-se verificar que há dinheiro sobrando, pelo menos R$2 para cada unidade. Do mesmo modo, na cooperativa de consumo, é possível que, ao final do exercício, se constate que aquele preço que foi praticado pela cooperativa ao longo do ano não foi efetivamente o preço mais baixo que poderia ter sido ofertado ao consumidor. Esse preço poderia ter sido mais barato ainda. O produto foi vendido por R$10, quando, na verdade, poderia ter sido vendido por R$8. Ou seja, para cada unidade havia R$2 a mais que poderiam ter sido abatidos para o consumidor. Esses R$2 vão sobrar quando da contabilidade. Vão ser um excesso. Vão ser um resultado positivo. Se nós estivéssemos diante de uma sociedade empresária, esse resultado positivo seria distribuído entre os sócios a título de lucro. No caso da cooperativa, como a cooperativa não visa o lucro, o que ela vai fazer? Ela vai devolver para o produtor, ela vai devolver para o consumidor seu associado aquele valor a título de sobras. Ou seja, se o produtor vendeu uma saca de determinado produto a R$10, a cooperativa pagou R$10, mas a cooperativa poderia pagar R$12, ela vai dar mais R$2 para aquele produtor. Se aquele produtor forneceu para a cooperativa 10 sacas a R$10 cada uma, mas poderia ter pago a cooperativa a ele o valor de R$12 a saca, o que a cooperativa vai fazer? Vai devolver a ele proporcionalmente essa diferença. Vai distribuir o que sobrou, vai distribuir as sobras para esse produtor, ou seja, nesse exemplo, R$20. No caso da cooperativa de consumo, vai acontecer algo semelhante. Ou seja, foi vendido um produto, foi fornecido um produto para o consumidor ao preço de R$10, quando poderia ter se fornecido a ele ao preço de R$8. Ao final do exercício vão sobrar R$2 por unidade. Da mesma forma, se esse associado adquiriu um produto, ele vai receber R$2 de devolução. Se ele adquiriu 10 produtos, ele vai receber R$20 de devolução. Ou seja, proporcionalmente àquilo que ele negociou com a cooperativa. Por isso é que se diz que o resultado positivo na cooperativa não é lucro. O resultado positivo na cooperativa é uma distribuição de sobras. Porque, se por ventura nós tivermos um associado que durante o ano não praticou qualquer negócio com a cooperativa, ele não vai receber qualquer parcela desse resultado da distribuição das sobras. Diferentemente do que aconteceria diante de uma sociedade empresária quando o sócio capitalista, aquele que apenas adquiriu uma ação de uma sociedade anônima, ele vai receber parcela desse resultado positivo, independentemente de ter participado, de ter celebrado ou de operado relações com essa sociedade anônima. Então, o que a gente verifica? Que a sociedade cooperativa, ela pratica atos em regra com os seus associados. Dizendo de forma diferente, o maior consumidor da cooperativa vai ser o próprio associado. Diferentemente do que acontece em outras sociedades empresárias, onde, na verdade, a sociedade empresária ela vai se relacionar mais com terceiros não pertencentes à cooperativa do que com integrantes, com terceiros pertencentes à sociedade, ao quadro social da sociedade, do que com os integrantes desse quadro social. Pois bem, feitas essas considerações, podemos passar, então, à questão da deliberação nas Assembleias Gerais. Aqui, nas deliberações das Assembleias Gerais, nós vamos ver também uma previsão que coincide com a previsão do Código Civil. O que o Código Civil prevê? Que, diferentemente do que acontece nas sociedades empresárias, onde as deliberações são tomadas com base no capital social, no valor que foi investido pelo sócio na sociedade, nas sociedades cooperativas, as Assembleias Gerais vão tomar as suas deliberações com base nas pessoas presentes na Assembleia. O nosso chamado voto por cabeça. Ou seja, um homem, um voto. Essa é a ideia prevista na sociedade cooperativa e que se repete tanto no Código Civil quanto na lei das sociedades cooperativas. Bom, um outro ponto que merece destaque previsto na lei das sociedades cooperativas está no ato cooperativo. Pois bem, com relação ao ato cooperativo nós vamos precisar de um destaque, merece esse assunto um destaque especial. O ato cooperativo vai ser aquela operação realizada entre o associado da cooperativa e a cooperativa, entre a cooperativa e esse associado ou entre as cooperativas entre si. Isso é um conceito básico de ato cooperativo. Esse conceito básico, no entanto, ele precisa ser um pouco mais explorado, ele precisa ser um pouco mais analisado. Com isso, então, vamos fazer algumas observações com relação à classificação ou às espécies propriamente ditas de atos cooperativos. Na verdade, nós vamos identificar a existência de um ato cooperativo direto e de um ato cooperativo indireto. O ato cooperativo direto é esse ato previsto em regra tradicional na lei das sociedades cooperativas. aquele ato celebrado entre cooperativo e associado, entre associado e cooperativa e entre as cooperativas entre si. No entanto, nós vamos identificar a necessidade da prática de outros atos além desses típicos entre esses personagens. Na verdade, o que a gente vai dizer? Que, no caso de atos praticados dessa forma exposta, nós vamos ter atos que vão representar o chamado negócio fim da cooperativa. E esses atos serão atos bilaterais. No entanto, além desses atos bilaterais, nós vamos identificar também a existência de atos unilaterais, onde nós teremos de um lado a cooperativa e de outro lado uma outra sociedade empresária ou uma outra pessoa jurídica ou até mesmo pessoa natural. Imaginemos que nós estejamos tratando de uma cooperativa que tem por objetivo receber do produtor a sua produção de leite e colocar no mercado essa produção de leite. Vejam bem, a cooperativa ela vai receber essa produção de leite in natura, ou seja, exatamente como foi coletada pelo produtor. No entanto, para que ela, a cooperativa, possa colocar no mercado esse produto fornecido pelo produtor, vai ser preciso que ela realize algumas operações de industrialização. Para realizar essas operações de industrialização, vai ser necessário que ela compre equipamentos, que ela contrate pessoas, que ela celebre contratos com terceiros não integrantes do quadro social, mas todas essas atividades estão relacionadas àquela atividade que é o objetivo final da cooperativa. Se esses chamados negócios-meio não vierem a ser realizados, o atividade-fim ou o negócio-fim da cooperativa também não poderá ser realizado. Com isso, então, o ato cooperativo, ele vai se subdividir em ato cooperativo direto ou bilateral, quando nós temos associado e cooperativa, cooperativa e cooperativa, ou em ato jurídico unilateral, quando nós temos uma cooperativa que venha praticar um ato com um não cooperativado ou com uma outra sociedade empresária que não seja uma cooperativa, mas exclusivamente com o objetivo de realizar aquele negócio, de realizar o objeto social ou objetivo da cooperativa. Então, a gente vai ter negócios-fim e negócios-meio, atos cooperativos diretos, bilaterais, e atos cooperativos indiretos ou unilaterais. No entanto, um outro ponto que merece destaque é o fato de que é possível que a sociedade cooperativa ela pratique atos não cooperativos. Como assim atos não cooperativos? Pois bem, aqui nós também teremos uma subdivisão em atos não cooperativos com os próprios sócios e atos não cooperativos com estranhos à sociedade. Vamos ver primeiro uma hipótese de prática de um ato não cooperativo com sócios. Vejam bem, quando é que a cooperativa ela celebra um ato cooperativo? Quando ela estiver celebrando esse ato com o associado, mas mais do que isso quando ela estiver celebrando esse ato com o associado dentro do objeto fim dessa sociedade cooperativa. Por exemplo, uma cooperativa de crédito o objetivo fim da cooperativa de crédito é fornecer aquele associado um crédito a um custo a um preço de mercado a um preço inferior àquele que está sendo praticado no mercado. Pois bem, no entanto, além dessa atividade que é a atividade fim da cooperativa é possível que essa cooperativa de crédito venha a celebrar outros negócios jurídicos com o cooperativado. Por exemplo, uma abertura de conta corrente, o contrato de um seguro, o desconto de boletos de duplicatas para fins de cobrança, ou seja, todas essas demais atividades elas não se encontram dentro do fim típico da cooperativa que é o fornecimento de crédito. Então, nessas hipóteses nós vamos estar diante de uma hipótese em que a cooperativa celebrou com o seu associado um ato não cooperativo, porque em que pese se trate de cooperativa e de associado, os atos são estranhos ao objeto social. Um outro exemplo, vamos imaginar que uma sociedade cooperativa ela possua um bem inservível, ela possua um veículo que não interessa mais permanecer no patrimônio social. Essa cooperativa resolve então vender, alienar a terceiros esse veículo. e um dos sócios, um dos associados dessa cooperativa manifesta interesse na aquisição desse veículo e ela efetivamente vende para esse associado, para esse sócio, esse veículo. Estamos diante de um ato cooperativo? Não, não estamos diante de um ato cooperativo, porque em que pese se trate de um negócio celebrado entre cooperativa e associado, não se trata de um negócio relacionado ao objeto da cooperativa, ao fim dessa cooperativa. Então aqui a gente tem a possibilidade da prática de um ato cooperativo, de um ato não cooperativo, melhor dizendo, com um não associado. Outra possibilidade que nós temos é a da chamada prática de atos não cooperativos com estranhos à sociedade. O que ocorre nessa hipótese? E aqui se trata de uma hipótese muito interessante. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que nós tenhamos uma cooperativa de produção e essa cooperativa de produção ela venha a celebrar negócios de fornecimento de produtos para determinados empresários para o mercado, não só para o ano em curso, mas venha a celebrar contratos futuros, negócios futuros para os anos que se seguem, onde ela se compromete a fornecer uma quantidade mínima de produtos. Pois bem, pode ocorrer que quando do cumprimento do contrato quanto do cumprimento da obrigação, aqueles bens que foram produzidos pelos sócios, aqueles bens que foram produzidos pelos associados, não sejam em quantidade suficiente para honrar aquele contrato. E com isso, então, a cooperativa necessitará buscar em outros produtores não associados à cooperativa aquele saldo restante, aquela quantidade de produtos faltantes. Aqui, o que se destaca com relação a esse tipo de ato? Nós temos um ato que na essência se assemelha ao ato cooperativo, ou seja, fornecimento de produto para a cooperativa. A diferença aqui é que, no caso, o terceiro que vai completar a falta dos produtos, ele não se trata de um associado, ele se trata de alguém estranho àquela cooperativa, mas que vai praticar os mesmos tipos de atos que seriam classificados como atos cooperativos. Então, temos a possibilidade de prática de atos cooperativos, diretos e indiretos, os diretos chamados de bilaterais, os indiretos chamados de unilaterais. E temos a possibilidade da prática de atos não cooperativos. Esses atos não cooperativos poderão ser praticados com os sócios, quando praticados tendo por objeto algo estranho à atividade fim da cooperativa, ou poderemos ter ainda atos não cooperativos praticados com não sócios, com estranhos, mesmo que esse ato seja o ato fim daquela cooperativa, naquelas hipóteses em que esse ato vai ser praticado com o objetivo de honrar compromissos assumidos pela cooperativa. Mas observe isso o seguinte, essa possibilidade só poderá ser validada se por ventura os associados efetivamente não puderem completar aquela produção. Se houver a possibilidade de se atender aquela demanda com associados, não se justifica que se faça isso com terceiros. O objetivo principal da cooperativa é celebrar negócios jurídicos com os cooperativados e não negócios jurídicos com estranhos ao seu quadro social. Com isso, feitas essas observações, vamos passar então a nossa terceira pergunta dos acadêmicos. Oi, professor, meu nome é Bruna Viana, eu gostaria de saber se existe vínculo empregatício do sócio com a cooperativa. Essa questão é uma questão muito importante para o direito cooperativo, em especial no que se refere às cooperativas de trabalho. Qual é o objetivo da constituição de uma cooperativa de trabalho? O objetivo principal de uma cooperativa de trabalho é fornecer àquele associado a possibilidade de realizar uma atividade profissional com autonomia, sem vinculação. Na verdade, quando nós tratamos de uma cooperativa de trabalho, nós temos que ter em mente que todos aqueles que integram essa cooperativa de trabalho, eles são empreendedores. Eles são empreendedores. Eles não vão possuir qualquer vínculo de subordinação com a cooperativa. eles irão colocar à disposição a sua força de trabalho, mas serão livres para realizar esse trabalho da forma como bem entenderem. Quando entenderem? Na quantidade que assim dispuserem. Pois bem, com isso, então, nós podemos dizer que aqueles que possuem uma relação com a cooperativa, dentro de uma cooperativa de trabalho, possuem uma relação que não se submete à CLT. a própria CLT prevê isso expressamente, assim como este tem sido o entendimento da doutrina de que as cooperativas, ou na relação existente entre cooperativas e sócio dessa cooperativa, mesmo nas cooperativas de trabalho, não existe relação de trabalho. No entanto, é preciso que façamos duas observações. Quais são essas duas observações? Primeiro, a observação com relação às falsas cooperativas, ou chamadas de pseudo-cooperativas. Todas essas observações que nós falamos aqui são observações que são aplicadas àquelas cooperativas que são, na sua essência, cooperativas. Nós não estamos nos referindo aqui, ou seja, cooperativas que aplicam os princípios cooperativos, que possuem as características cooperativas. Nós não estamos aqui nos referindo às sociedades que adotam formalmente, que adotam a forma de cooperativa, mas que, na verdade, mascaram uma relação de trabalho. Essas sociedades não são sociedades cooperativas. Essas sociedades, no máximo, serão sociedades em comum, onde os sócios responderão ilimitadamente com seu patrimônio pessoal. E mais, onde, caracterizada a relação de trabalho, aqueles que prestam trabalho deverão buscar na justiça do trabalho os seus direitos. No entanto, no caso das cooperativas de trabalho, aquela cooperativa pura, aquela que desenvolve suas atividades segundo os princípios cooperativistas, não se aplica ou não se reconhece a relação de trabalho. Na medida em que eles são autônomos, em que esses sócios são independentes para realizar as suas atividades, como bem entenderem. Por fim, então, gostaria de agradecer a participação, a assistência de todos nessa aula e convidá-los para que assistam, então, a nossa última aula, que é a aula que vai tratar sobre neocooperativismo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br E você também